Bom pessoal, estamos começando agora mais um vídeo, um vídeo bem objetivo, a gente não tem tempo a perder porque o leão está rugindo e a gente tem que preencher rápido a nossa declaração, a gente não tem tempo a perder, então vamos direto ao ponto, só peço que você me ajude deixando um like e a sua inscrição. E no final do vídeo eu vou deixar para você uma playlist completa, a playlist o nome dela se chama Imposto de Renda e ali tem tudo ali, a sequência de vídeos curtos que vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas ao Imposto de Renda, parte de ações, declarar carro, declarar ganho de capital, dividendo, tudo isso e muito mais. Então aqui você vai vir em Bens e Direitos para declarar sua ação, você pode vir aqui também do lado, Bens e Direitos, você vai vir aqui em Novo e aqui você vai vir em Código 3, Participações Solicitárias e agora você vai vir no Código 1, Ações Inclusive Relistadas em Bolsa. E agora você vai vir aqui em Código 3, Participações Solicitárias e agora você vai vir aqui em Código 3, Participações Solicitárias e agora você vai botar aqui ó, seu titular né, você vai botar o CNPJ da empresa, da sua ação, vai botar a descrição, vou botar uma descrição para você ó, um exemplo, que vai ser no caso vou fazer da Cogna, vou mostrar pra vocês como funciona o CNPJ dela, esse aqui ó, E aqui um exemplo, galera, de como você vai descrever a descrição que você vai botar, ó, comprei 200 ações da empresa Cogna Educação SA, aí bota o código dela, COGN3, sendo 200 compradas por, aqui no caso é o preço médio que eu paguei nela, né? Você tem que ir lá na sua corretora, baixar os informes lá, você vai calcular o preço médio, aqui ó, 6,33 reais, vírgula, por um custo de 1.266 reais, então aqui ó, esse é o preço que você pagou, e você aqui embaixo vai botar aqui ó, preço que você pagou nela, ou seja, em 2020, eu não tinha ela, então eu deixo zero, eu estou com ela a partir de 2021, então bota o quanto eu paguei, 1.266, é quanto eu paguei na ação, ó, 1.266, Se no próximo ano você quiser continuar com ela, independente dela valorizar ou desvalorizar, você vai sempre manter esse preço, aí você vai botar no ano de 2021, você tinha 1.266, E no ano de 2022, você vai botar que você tinha 1.266, permanece, aqui vai ser 20, 21, aqui vai ser 21, 22, é tipo como bem que você tem um carro, uma moto, Você não muda o valor, você não tem que se pautar, o carro você não pauta a tabela FIP, não, se você pagou 30 mil, vai ser sempre 30 mil, o que você pagou, que é a tendência de valorizar, a ação, se você pagou mil reais, é sempre mil que você vai botar, o valor que você pagou, Claro que o objetivo é que ela valorize, você vai pagar um imposto sobre o lucro, né, aí é outra história, que você tem que calcular, o lucro, é, você vai ter que ir, rendimentos isentos e não tributáveis, mas aí é outra aula, a playlist vai aparecer pra você aí, Imposto de Renda, aí você acessa, você vai achar essa aula aqui, te explicando como faz isso, mas é que o nosso objetivo já foi concluído, tirei aqui suas dúvidas, Isso aí, você bota aqui, ó, o nome da empresa, quantidade de ação, bota o preço médio e o custo de aquisição, e o custo de aquisição, você repete ele aqui, ó, aí você já declarou a sua ação, não tem mistério, então, pessoal, muito obrigado pela tua presença, é nóis, valeu, fui!